Só voltando na história do Breno Lopes, que eu queria saber de você um pouco mais dos bastidores, porque pra mim a mancha teve uma maturidade muito grande ali. A mancha poderia ter destruído o ano do Palmeiras, porque cara, ele fez um sinal pra maior torcida do Palmeiras. Ele errou, feio, grave. E cara, a mancha poderia ter tomado uma atitude no fervo ali de cabeça quente, que poderia, às vésperas de uma semifinal contra o Boca. Então assim, eu senti que a gestão do Jorge ali, muita gente ajudando, a mancha conseguiu ter uma coisa que até o clube não soube lidar direito, né? Então eu queria que você falasse como que foi, se ele pediu, como que se deu toda a questão de desculpas dele. Um cara que também foi importantíssimo pro título brasileiro, né? Que acabou o ano como titular, fazendo gol. Então cara, enfim, queria que você falasse sobre. Eu também, quando fez o gol, já tá perdoado. Pode falar assim. Um bacana ali. A gente também, já voou coisa de novo, de novo. Já no dia, já no dia, o doutor César me ligou, né? O Jorge nem tava nesse jogo, eu também não tava, mas o Jorge não tava, porque ele tava no casamento do Thiago. E o Jorge falou pra mim, falou, pô, não sabia nem o que tava acontecendo. De repente, telefone bombando, bombando, não sabia nem o que era. E aí teve essa participação do doutor César, e aí a gente foi conversando, foi entendendo que a melhor situação, devido ao que a gente ia jogar ainda o caramba, era conversar. Era conversar, né? Então, aí foi uma parte mais de conversa dele com o doutor César, né? E essas questões aí, de onde vamos conversar, de como vamos conversar. Porque aí tinha a Leila no caminho, né? E a Leila acho que era contra, né? Não, não era não. É, até hoje. Ele chegou, vou abrir aqui, ele chegou, aí o Jorge falou, o outro falou, eu falei, todo mundo conversou, aí eu saí da sala, chamei o doutor, falei, doutor, vou falar uma coisa pro senhor, mas não adianta ele vir aqui só e trocar essa ideia, entendeu? Não adianta ele vir aqui e achar que vai usar eu, vai usar o Jorge, vai usar a Tridai, porque ele tem que pedir uma desculpa, ele tem que fazer um vídeo aqui, né? Porque se ele não fizer o vídeo, eu não vou fazer vídeo falando que tá tudo da hora, né? Ou da cara. E não só pra mancha, pra torcida do Palmeiras, né? Não, o vídeo não era pra nós, o vídeo era pra todo mundo, né? E aí ele chamou o assessor dele, o assessor falou, puta, mano, não dá, pô, lá dentro, não sei o quê, o caramba. Falei, amigão, você não tá entendendo, mano, né? Porque eu falei pro Breno lá, falei, ô Breno, deixa eu te falar uma coisa, é, a presidente, se o Palmeiras perder de 10, de 15, perder título pro gambá, o cara, seja lá pra quem for, se ela quer comer um negócio diferente, ela pega o avião dela aqui, que não é o avião que vocês andam, é o outro avião, porque vocês andam, tá até arrumando até agora o avião lá, falei, ela pega o avião dela, ela vai comer Nova York, tio. Você, a sua família, que você falou que a sua mãe tá recebendo ameaça, xingamento, a sua família tá aqui, irmão. Essa pressão toda, ela vai ficar em você. Então, o que a Leila quer, deixa de querer, o que o Barros quer, deixa de querer, esquece, mano. É a sua vida, velho. Não é a sua vida, a vida de morrer, é o seu sossego, é a sua vida, de você olhar e falar, mano, eu errei, velho, entendeu? Eu falei assim, é, você ia fazer esse sinal pro estádio inteiro. Aí, ele admitiu, ele falou, mano, eu tava descontrolado, se os caras não me segura, ele falou, eu ia, tipo, dar a volta olímpica, xangando todo mundo. Aí, ficou meio que, foi só pra Mancha, não foi. Não, e eu não achei, nem foi pra Mancha, que ele fez o gol ali. Mas a Mancha não criticava, menos ele que o estádio inteiro. Porque ele falou que já tava desgastado com rede social do jogo contra o Corinthians. Que ele perdeu aquele gol. Que é o que, aí nós falamos pra ele, sentado nessa mesa aí que você tá aí, ó. O Dudu falou a mesma coisa pra gente, entendeu? Quando ele não comemorou o gol lá. Eu falei, cara, é, vocês têm que entender que a rede social é rede social. Vocês não têm que viver esse mundo. Vive só o lado bom da rede social. Porque se vocês trouxerem pra vocês, vocês estão fodidos, mano. Né? Aí, o cara assim, aí eu falei, mano, chamou o Breno lá. Aí, chamou o Breno. Aí, falamos com o Breno, lá do lado de fora da sala. Aí, o Breno pegou o telefone, ligou lá no clube, ficou uns 20 minutos. Entendeu? Acho que Neguinho, tentando convencer ele de não fazer o vídeo tudo. Mas aí, ele... Ele bancou, bancou. Ele bancou. Aí, fez o vídeo. Eu achei da hora, porque a gente percebe, desde que ele chegou, cara, a preocupação dele, você entendeu? De tá assustado, tá preocupado, sabe? Tá constrangido, tá... E aí, quando você começa a conversar com o ser humano, né? Aí, o CPF... Aí, você vê, você fala... Puta, mano. Esse moleque é mó... O moleque é da hora, velho. O moleque não tem nem... Ele é tímido. Então, o moleque não tem nem maldade, velho. E deu uma liberta pra nós, né? Tem que colocar isso na balança. E o que é pior, eu acho até hoje que ele ia ser titular contra o Boca e o Abel tirou ele, porque ele tava sem cabeça, mano. Depois de todo esse turbilhão, porque o Dudu tava machucado. Foi naquela época que, não sabe, jogava com o Mike de ponta e a melhor opção era o Breno. Era o Breno. Tanto que a gente descobriu, viu depois, brigando pelo Brasileiro, que a melhor opção era ele. E eu acho que ele acabou não jogando por causa disso, cara. Então, ele acabou se atrapalhando, tá ligado? Mas foi um erro, porque eu acho que depois daquela conversa, ele tava com tesão de fazer um gol do caramba, entendeu, velho? E ele faz contra o São Paulo e vai na mancha. Ele fez e o 5x0 foi uma virada também de chave pro Brasileiro. Foi, foi. E que diferença no que se discute hoje do que a gente discutia, que não tinha nem, tá em décimo segundo, vai discutir o quê? Não, na sua época era assim, um jogador da aldeia do meio pra mancha, tiba. Imagina o Cléo. Meu Deus, pra segurar o... Você é louco, uma vez, uma vez por causa do Mirandinha, nós destruímos o posto de gasolina lá da esquina, lembra? E ó, e com o Luiz Pereira e o Luiz Pereira. E aí o Wagner Bacharel tentando pôr o pano pra ele, hein, mano? Não. Você imagina. Mas o que que ele fez? O Wagner fez o mesmo sinal do Breno. Entendeu? Fez o mesmo sinal do Breno. Olhou pra nós e fez assim, porque ele tava mal pra caralho, a torcida xingou. Aí quando ele desceu, só que naquela época lá eram poucas ideias. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante, palé, seguros porco. Tchau, tchau. Amém.